E daí galera, estamos aqui para falar com você de mais uma novidade. Na Amazon você consegue frete grátis para milhares, quase a totalidade dos seus produtos, isso mesmo! E também hoje vamos estar falando aqui de três formas de você conseguir levar esses produtos com frete grátis para casa. E nós estamos aqui no site da Amazon, e se você já fez alguma compra ou quer fazer uma na Amazon Brasil, saiba que muitas vezes o valor do frete pode ser aquele empecilho para finalizar a compra. Hoje vou mostrar três opções para você conseguir levar o seu produto com esse benefício para casa. E a primeira forma de você conseguir levar um produto com frete grátis para a sua casa, será através da sua primeira compra. Afinal de contas, se você ainda não comprou na Amazon, ela te dá esse benefício em quase todos os produtos e quase todos os valores. Isso mesmo! Não é cliente Amazon ainda, se você for fazer a sua primeira compra, você vai levar frete grátis. E a segunda opção para você conseguir frete grátis é pesquisando se encontra o produto que você deseja com o vendedor que está dando essa opção de frete grátis para você. Você dá uma garimpada ali, mas é claro, muitas das vezes é pegadinha do malandro esse negócio de frete grátis aí. Ou seja, é o vendedor marqueteiro que vai bancar cerca de 30%, 50%, 70% do valor do frete até a sua casa. Ou seja, não vai ser totalmente grátis, mas ele, através do marketing do frete grátis, acaba pagando uma parcela do valor da postagem para que esse produto chegue até a sua casa aí com o frete grátis. Afinal de contas, quem compra direto na internet sabe muito bem que o frete grátis é pegadinha do malandro. Ou seja, aí é marketing em cima de marketing. Errado não está, afinal de contas, se você fosse um vendedor e tivesse essa oportunidade de fazer esse marketing, você venderia dessa forma. Se a pessoa comprar um produto que está mais barato do que o frete grátis, vai pagar o frete e automaticamente vai sair mais caro do que comprar com o frete grátis. Mas é óbvio que se estaria a opção grátis, alguma porcentagem que o vendedor está bancando para você. Dificilmente ele vai te dar 100% do frete grátis, afinal de contas, ele tem que abater isso do lucro dele da venda do produto. E a terceira opção, que inclusive é a que eu uso, além do frete grátis, você também tem acesso a diversos outros benefícios. E a primeira modalidade é a entrega rápida do produto em um até dois dias úteis para várias cidades do Brasil. E também entrega acelerada. Eu como tenho essa opção, vamos vir aqui em eletrônico, por exemplo. Em eletrônicos, eu vou ter frete grátis, como você pode ver aqui, vamos colocar celulares, para nós vermos aqui. Olha aqui, frete grátis, frete grátis, tudo frete grátis. Ou seja, esse iPhone aqui, por exemplo, eu teria frete grátis entregue até sexta-feira, 13 de março. Lembrando que eu moro no sudoeste do Paraná, ou seja, distante dos grandes centros e geralmente desse vendedor, que deve ser de São Paulo. chegaria para mim em, no máximo, 13 dias, com a entrega acelerada. Se eu não tivesse esse benefício, eu teria que esperar aí a boa vontade dos correios. Lembrando que depende o produto e depende o local onde o vendedor está. Vamos ver aqui, então, outra questão do frete grátis. Como eu disse, não tem valor. Vamos colocar aqui acessórios. Aqui estamos outro produto, como eu disse, que é sem limite no valor da compra. Eu estou com um produto aqui, que é um suporte de mesa para celular, que fica R$ 22,49. Eu vou receber ele aqui onde eu moro. Lembrando que é praticamente um lugar remoto. É o sul do mundo, ou seja, bem no finalzinho do Paraná, do estado, ou seja, de Curitiba, capital do estado. Para chegar até a cidade onde eu moro, tem que atravessar o estado inteiro. E esse vendedor provavelmente seja de São Paulo. Não conferi aqui, mas provavelmente deve ser de lá. Então, até chegar na minha casa, tem todo aquele trâmite. Mas eu receberia ele em 12 dias e frete grátis, por R$ 22,49. Ou seja, se eu fosse pagar o frete aqui, eu pagaria, em média, o PAC. O PAC, se for o vendedor de São Paulo, até chegar na minha cidade, ficaria na casa dos R$ 22 a R$ 24,00, mais ou menos. E a segunda opção está aqui na sua tela, que é o Prime Video. Onde você vai ter acesso a séries, filmes, enfim, inúmeras opções aqui para você poder assistir com a sua família. Aqui nós vemos na opção categoria, tem aí as séries originais da Amazon, também filmes, esportes, desenhos animados e demais séries. E como eu disse para você, tudo dentro desse pacotão, que já já você vai estar entendendo. Temos aqui, então, filmes, séries, enfim, inúmeras aqui. Eu, principalmente, você pode ver, até que deve estar aqui, assisti a Simpuros aqui, assisti as duas temporadas, gostei muito dessa série aqui. Também tem a série Dom, que, inclusive, virou polêmica aí na Justiça. Também assisti a She-I. Um tanto interessante a série Dom. E várias, inúmeras opções de filmes para você assistir com a sua família. O outro benefício dessa forma de frete grátis é os e-books, que também vêm da forma gratuita. E o que não for gratuito tem ofertas especiais. Mas tem milhares de e-books aí que você pode estar fazendo leitura. Olha aqui, vários aqui, zero reais, zero reais. Ou seja, tudo de forma gratuita. Vamos aqui ver mais resultados. Temos aqui, então, centenas, milhares de e-books que você vai ter acesso e não vai pagar nada por isso. Vai estar fazendo leitura aí no app que a Amazon disponibiliza para você e sem pagar um centavo a mais por isso. São inúmeros, são inúmeros para você que gosta de leitura. Outra vantagem dessa opção de frete grátis é o acesso à revista como 4 Rodas. Veja em outras revistas de grande circulação no país em que você vai pagar zero reais por isso ao ter essa opção de frete grátis. Outra vantagem dessa opção é músicas. Aí, ó, Popular, Sertanejo, Pop, Nacional, Forró, Funk, MPB, Pagode. Enfim, são inúmeras músicas que você pode estar pesquisando, escutando no aplicativo e melhor, sem anúncios. E pode ir a escutar com a tela desligada do seu celular, economizando bateria. Mais uma vantagem dessa terceira opção é para você que gosta dos jogos aí no seu celular. Você tem aqui centenas, milhares de jogos grátis que você pode estar fazendo download aí no seu aparelho telefônico e, claro, jogando, se divertindo. São inúmeras opções. Outra vantagem dessa terceira opção de frete grátis é que você vai receber no seu telefone, no seu computador, aviso das ofertas do dia, que são ofertas especiais. Vai chegar para você sempre com antecedência para conseguir chegar correndo lá, garantir o seu, sem que o estoque acabe. É muita vantagem para esta opção. Tenho que pagar por isso? Bom, você vai ter 30 dias para experimentar de forma inteiramente grátis essa opção. Para isso, basta você acessar o link na descrição do vídeo, clicar em Experimente Grátis por 30 dias, faça o seu cadastro e você já estará habilitado para assistir a Amazon Prime Video e comprar produtos com ótimos preços e sem limites de compra e frete grátis. Mas depois dos 30 dias eu tenho que pagar e posso cancelar isso? Pode, sem pagar nada, nenhum centavo. Só vai lá, clica no botãozinho Cancelar Assinatura, que você cancela e não pagará nenhum centavo. Mas eu tenho total convicção e certeza que se você usar o serviço, você não vai deixar de assinar e pagar a bagatela de R$ 14,90 por mês. Afinal de contas, a Amazon Prime é semelhante ou até melhor aí do que Netflix. Claro que gostos são gostos, mas a Amazon Prime Video não deixa nada a desejar e você não tem só os vídeos, você tem todas as opções que eu acabei de mencionar para você. Então, gostou de saber como obter frete grátis na Amazon Brasil ao assinar o Amazon Prime? Não perca mais tempo e aproveite todos os benefícios desse serviço incrível. Com a Amazon Prime, você terá acesso a séries, filmes, esportes, ebooks, revistas, músicas e ofertas especiais em produtos, tudo em um só lugar. Não perca a oportunidade e assine já! O link na descrição do vídeo.